Hoje eu vou ensinar você a bugar completamente o Super Mario World Pega o Yoshi e vai pra fase 6-3 do mundo do chocolate Você joga normalmente a fase até o final E ao invés de ir pelo caminho normal Você vai voltar e vai fazer isso aqui Esse pulo Você viu que a câmera bugou? Agora passe de fase e veja a mágica acontecer Sim, as cores do jogo bugam completamente O jogo fica totalmente estragado E o efeito pode ser permanente, então tome cuidado Eu também responsabilizo